Essa aula é sobre controle de pneumonia causada por assinatura. A primeira das considerações é que os fatores de risco para pneumonia são os mesmos de todas as outras agências etiológicas. Então, as invasões, as mãos dos profissionais de saúde, a colonização gástrica, as secreções que se acumulam perto dos campos. E há várias coisas que precisam ser discutidas, que são as medidas clássicas de prevenção de pneumonia. Qual é o grande problema das medidas clássicas? É que a gente tem recomendações e guidelines que são muito extensos. Aí os itens são classificados de acordo com a força da evidência. E faltam, não existem claramente, resumos e discussões das estratégias de implantação. Então, quando se pega uma recomendação, um guideline internacional, se vê páginas e páginas, 50, 60, 70 páginas, quem tenha discutido o que é importante. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de classificação de acordo com a força da evidência. E que é uma coisa muito usada nessas recomendações. Então, elas são recomendadas como A, B, C, e baseado no tipo de artigos que elas são, e o tipo de força. E isso em português, quer dizer, existem as mesmas coisas em português, qualidade da evidência, nível da recomendação, e cada uma das coisas é discutida em profundidade e classificada. Bom, só para ter uma ideia, aqui é uma recomendação do CDC, Centers for Disease Control and Prevention, de pneumonia bacteriana. Essa recomendação tem dezenas de páginas e tem, no final, 79 itens. 79 itens, dos quais a melhor, da categoria de mais alta evidência, são apenas 10. E daí, nesse seguinte, um B, 20. São 25% das recomendações. E as outras são ou assuntos não resolvidos, ou uma força de evidência, ou uma força de estudos que embasam, mais baixa. E aqui é a classificação do Centers for Disease Control, que é um pouquinho diferente. Bom, só para a gente passar rapidamente, eu vou passar muito rapidamente, porque, na verdade, depois pode se olhar com mais calma ou ler. Mas, essa recomendação tem 36 páginas. E o que tem grau de evidência? 1A. Educação dos profissionais de saúde. Limpar bem o equipamento, dispositivos, antes de usar, com esterilização de infecção. Então, sempre que possível, usar a autoclavagem. Interromper a transmissão dos micro-organismos, não trocando circuitos rotinariamente. Higiene das mãos. Trocar e usar luvas e lavar as mãos sempre com pacientes. Água estéreo para umidificadores. E assim nós vamos. Várias dessas. Modificar o risco do hospedeiro com vacinação. Vacinação em populações suscetivas, como lares de idosos. E assim nós vamos. Depois tem uma lista de outras recomendações, um B. E nunca se discute realmente como que a gente deve implantar isso, como parece que é muito fácil, mas é muito difícil. Eu passando aqui rapidamente. E ainda existe mais uma lista de recomendações de previsão de pneumonia pós-operatória. E o que nós precisamos? Nós precisamos simplificar. O que nós precisamos são recomendações com poucos ítens. Tentar recomendar, apenas que é importante, não ficar, na prática, não ficar nos preocupando com aquilo que ainda não tem uma evidência muito forte. E aí começam as ideias dos pacotes de medidas. O que no jargão internacional, na inglesa, são os bundles. Então, por exemplo, existe um suplemento de 2008, do Intestine Control with Hospital Epidemiology, que é uma publicação da Sociedade de Epidemiologia Hospitalar da América, que faz exatamente isso. Traz normas simplificadas e discute responsabilização. E a APC, ela traduziu, a APC, a Associação Paulista de Controle de Proteção Hospitalar, traduziu e divulgou com permissão da Sociedade Americana. E qual é a ideia? Cinco recomendações do nível A e oito recomendações do nível B. Só para vocês terem uma ideia do que é, não tem essa publicação, não é só para a pneumonia, é para todas as infecções relacionadas, ou as principais infecções relacionadas. E aí a gente procura o capítulo que nos interessa e ele está muito resumido e focado nos assuntos que são mais relevantes. Então aqui nós temos em português a tradução das Estratégias para Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica em Hospitais, traduzido para português. O que se discute então nesta recomendação? Fala-se de educação, eduque o pessoal de saúde que cuida dos pacientes, sobre a epidemiologia local, sobre os fatores de risco, sobre a evolução dos pacientes. O que existe? O que se faz, o que está comprovado que é importante na vigilância de pneumonia associada à ventilação mecânica. Passa a vigilância ativa associada a indicadores de processo, colete dados que darão suporte à identificação dos pacientes e ao cálculo das taxas. E, quando se fala de prática, implemente as políticas e práticas de desinfecção, esterilização e manutenção de equipamentos que não falam. Basicamente é alinhado com as evidências. Então, essas medidas, você tem mais algumas, mas, por exemplo, realiza higiene oral com o epséptico regularmente, e não administra rotineiramente várias outras coisas que já foram, que não têm evidência clara de benefício. Mas, existe um capítulo importantíssimo nesses resumos, que é quais são as responsabilidades. Quer dizer, quando nós definimos essas estratégias, não basta definir estratégias, e sempre temos que definir de quem é a responsabilidade. O que é a responsabilidade de cada indivíduo da equipe, da UTI, da CCH, de tratamento dos equipamentos, quem se responsabiliza pela manutenção, desinfecção, esterilização. Afinal, de quem é a responsabilidade de qualquer uma dessas coisas que tem que ser comodas. Eu acho que isto é o que é essencial quando a gente trata de prevenção de infecção, e aqui no caso, pneumonia. E isso não se aplica especialmente a pneumonia com a sinetobacter. Mas, como é muito importante, eu insisto. Agora, voltando àqueles fatores de risco, eu gostaria de agora entrar em fatores específicos associados à sinetobacter. São duas coisas que talvez a sinetobacter tenha algumas características diferentes de alguns outros agentes. A primeira delas é a sua possibilidade de contaminação ambiental. A gente sabe que a sinetobacter persiste longamente no ambiente, e isso feito em estudos experimentais com voluntários e com laboratórios. Se viu, por exemplo, que a sobrevida de a sinetobacter é 60 minutos ou mais em pontas de dedos, em fórmica e superfícies. Pode durar quatro horas em PVC, borracha, aço, cerâmica. E quando se investigou surtos, se viu que há surtos da contaminação ambiental, que varia muito. Então, pode ser de 3% a 50%. E eu vou discutir um pouquinho mais, porque não está 100% claro qual é o papel da contaminação ambiental de a sinetobacter na manutenção das infecções ou na patogenia das infecções por ela, incluindo a pneumonia. A segunda das questões é em relação à transmissão cruzada. Então, a ideia é que a sinetobacter contamina a mão de até 29% dos profissionais de saúde. E qual é, agora, o papel que tem a transmissão cruzada em relação à contaminação ambiental? Então, nós fizemos um... E isso é extremamente controverso. Então, no HC, uma época, no nosso hospital, nós fizemos um estudo de contaminação ambiental. Então, a cada introdução de pacientes que tinham a sinetobacter resistência NPN, nós fizemos cultura de material clínico de todos os pacientes, criamos cultura do ambiente próximo aos pacientes e fizemos cultura das áreas comuns. Foram centenas de culturas e a gente viu 21% do material clínico era positivo, apenas dos pacientes que foram introduzidos na unidade, que eram previamente colonizados. 21% das áreas à volta dos pacientes que eram portadores eram positivos. E apenas uma das 372 culturas de áreas comuns foi positiva. E, interessantemente, foi à mesa dos presidentes. De transmissão para outros pacientes. A gente não sabe se atribui isso a controle da contaminação ambiental ou se podemos atribuir a outras coisas. Isso aqui é um resumo. Aqui é o número de pacientes, né? 12 pacientes na primeira fase, 8 pacientes na segunda e 4 na terceira. O número de culturas de pacientes, 21 na primeira fase, 33 e 9 na terceira. E a aportação de pacientes de culturas positivas, positivas com um acinetobacter multiresistente, 29%, 6%, 77%, mas apenas os pacientes que eram positivos ao ingresso, à admissão. Aqui, a proporção de áreas positivas próximas aos pacientes. E, por fim, a proporção de áreas comuns positivas, que é baixíssimo. Na primeira fase foi 0, na primeira e segunda fase foi 1, na terceira fase foi 0. Então, ficamos aqui, se a gente considerar, apesar de controverso, que o controle do ambiente, que a ambiente tem um papel importante na transmissão das refeixões por acinetobacter, então nós temos que discutir o controle do ambiente. E aí, sempre nós percebemos que nos pacotes preconizados, os bundles, existe um item de limpeza e desinfecção do ambiente. E temos que pensar na esterilização ou na desinfecção de alto nível de equipamento, como umidificadores, pirômetros, transdutores de pressão e ventiladores. E, em surtos, a gente recomenda a desinfecção de superfícies. E aí, sabemos que a acinetobacter é suscetiva a fenóis, paternários de amônio, eróxido de hidrogênio e luz ultravioleta. E aí, nós podemos pensar que, seguramente, em surtos, nós podemos realmente pensar em trabalhar de maneira mais assídua o ambiente. Como é a limpeza habitual do ambiente hospitalar? Então, a limpeza terminal do ambiente pode não eliminar a multirresistência, mesmo após a alta do paciente forçador. Pode haver necessidade de reforço de protocolo de limpeza ambiental. Quais são os locais do ambiente que a gente precisa priorizar? E, embora pareça muito simples, o nível do profissional de saúde, do profissional de limpeza, é, muitas vezes, o nível educacional baixo. Então, a educação continuada é difícil, é trabalhosa, e existe uma rotatividade de profissionais em algumas instituições bastante alta. Então, o que pode parecer simples, não é tão simples. E aí, por isso que se discute usar produtos. Se discute, inclusive, usar vapor de peróxido de hidrogênio. Eu quero deixar claro que tudo isso que eu estou falando em relação ao ambiente é controverso. Eu não pensaria em fazer alguma coisa, além da limpeza ambiental do ambiente, como usar produtos específicos, ou, seguramente, vapor de peróxido de hidrogênio, a não ser que eu perceba que eu tenho um problema que eu não consigo controlar. Mas é sempre interessante lembrar que, quando você tem um problema grave com a fonecobaca, o ambiente pode ser um perpetuador por causa da longa sobrevida desses microagênios no ambiente. Aí, nós entramos numa coisa que é um pouco menos controversa, que é o controle da transmissão cruzada. Então, existe definitivamente a transmissão cruzada. independente, que seguramente tem um papel importante e, talvez, tem um papel dividido com o ambiente. Como é que a gente controla a transmissão cruzada? Higiene das mãos, tentar identificar os pacientes que são portadores colonizados ou infectados por afinetobacter e fazer isolamento de contato com eles, colocá-los sob isolamento de contato, agrupar os pacientes que são portadores de afinetobacter em uma mesma área e, se possível, até com enfermagem própria para esses pacientes, realizar culturas de vigilância e realizar fechamento da unidade. E são essas duas últimas características, essas duas últimas estratégias, que eu quero discutir com um pouco mais de cuidado. É claro que higiene das mãos, isolamento de contato e agrupamento de pacientes, quando são possíveis, são quase questões unânimes, não há uma discussão. Mas existe uma grande discussão sobre a necessidade e o uso de culturas de vigilância e de fechamento da unidade como controle de infecções como a afinetobacter. Então, o primeiro aspecto é culturas de vigilância. Então, é uma discussão muito interessante. O uso ou não de culturas de vigilância como uma estratégia. E tem um racional teórico interessante, porque a gente acredita que a população de colonizados, que são assintomáticos, é muito grande e muito maior do que a população de pacientes infectados, que são a população visível das fechamento de pacientes com aquele acinetobacter. E a ideia por trás do racional teórico é que é necessário reconhecer esse grupo muito grande de pacientes colonizados e invisíveis, para que a gente possa colocá-los em isolamento e controlar a disseminação. A pergunta aqui, então, é quem tem um micro-organismo multirescente? E aí, nós vamos pensar. Na maioria das vezes, esse micro-organismo, esses pacientes colonizados, não são sistematicamente avaliados. Se a gente não faz cultura, o tempo todo para avaliar. Por exemplo, o controle de estaculococcus resistente à meticilina, avaliação de estratégias para erradicar, envolve o que deve se identificar aos portadores. Isso não é tão claro para a sinetobacter. Para a enterococcus, também se discute muito o que é necessário a autores que recomendam identificar. Para a grana negativa, isso é já uma coisa mais complexa. Aqui eu coloquei essa figura, porque, na verdade, essa parte superior é a proporção de pacientes que estão com infecção e que temos culturas de material clínico e sabemos que estão infectados com a sinetobacter. Por outro lado, esse grupo maior ainda é de pacientes quase invisíveis, que são colonizados por micro-organismos com a sinetobacter e que são invisíveis. Eu acho que é uma medida mais tropical, é o olho do hipopótamo. A gente vê o olho do hipopótamo, mas aqui embaixo está muito hipopótamo invisível. Então, a ideia é que se eu detectar os colonizados, eu faço precauções de contato agora nos colonizados e eu vou conseguir controlar a multiresistência. A sinetobacter existe multiresistência. Bom, existem divergências de estudos. Existem estudos com bons resultados e estudos sem bons resultados. E, de novo, caímos na controvérsia que é essa medida. Quais são os problemas das culturas de vigilância? A primeira coisa é qual sítio eu devo cultivar. É desconhecido. Embora se fale muito mais, se estude muito mais grã-positivos, para a sinetobacter isso seguramente não é claro. Então, aqui temos um estudo em que se avaliou a positividade de culturas de vigilância em diferentes sítios de a sinetobacter e também de pseudomonas. Mas a sinetobacter é o assunto da nossa aula. Então, para os pacientes que a gente sabia que eram positivos, cultura de orofaringe identificou apenas 47% deles. Cultura retal identificou apenas 39% dos pacientes. E cultura axilar identificou apenas 27% dos que eram colonizados. Ou seja, nenhuma dessas sítios de vigilância tem uma sensibilidade muito alta, uma positividade muito alta. Então, provavelmente, nós teremos que fazer culturas de vários sítios diferentes para saber exatamente quem são os nossos portadores, o resto do hipopótamo, a parte submersa do iceberg. Segunda coisa é o tempo. Quando eu colho culturas de vigilância, as culturas convencionais, elas duram dois dias para ficarem prontas. O que eu faço com o paciente durante esses dois dias? Se ele for positivo, durante dois dias ele ainda não está sob isolamento. Ou eu coloco ele em isolamento e espero as culturas. E vou fazer isso com que frequência? Existem meios cromogênicos, como o cromagra, que poderia ser útil para, por exemplo, o estáculo aúris. Existem métodos momeculares, comerciais, como o PCR, para alguns meios que eu tenho isso. Mas não é a realidade para a maioria das situações. Aqui o cromogra. E a terceira questão são os custos. Então, fazer culturas de vigilância envolve um custo enorme. Então, tenho que fazer vários sítios. Com que frequência eu faço essas culturas? Com que pacientes eu faço? Eu faço universalmente. Seleciono pacientes com maior risco. Quem são os pacientes com maior risco? Então, são realmente os dilemas que não são claros. Eu queria mencionar uma coisa a mais, que é o conceito de pressão de colonização. É uma avaliação de prevalência de pacientes colonizados por um determinado patógeno. Então, eu tenho aqui o número de pacientes colonizados por dia, por exemplo, naquele dia ou na semana. O número de pacientes colonizados por dia. Então, dias de colonização, dividido pelo número de pacientes por dia. Então, esse número expresso é imporcentável. Por exemplo, se eu tenho 100 pacientes por dia e eu tenho 30% de pressão de colonização, quer dizer que 30% dos dias de permanência dos pacientes na ultimidade foram de pacientes na situação de colonização por acinetobacter. A ideia é que a prevalência, o risco de um paciente adquirir uma colonização por acinetobacter, aqui no caso, ou por pseudomonas, que é seu estudo, é proporcional à pressão de colonização. Então, aqui é um estudo que nós tivemos três momentos. No primeiro momento, a nossa pressão de colonização era por volta de 18. Então, 19 dias por cento, para cada 100 dias de pacientes dias havia colonização, a nossa densidade de colonização era 25. Quando essa pressão de colonização subiu para 37%, a densidade de colonização subiu para 43%. E quando essa pressão subiu para 55%, a densidade de incidência passou para 67,5% por mil pacientes dias. Ou seja, de certa forma, o grupo de pacientes invisível colonizado tem um impacto sobre a incidência da colonização e provavelmente sobre a incidência de infecção. A maneira de identificá-los e de controlá-los é que é a controvérsia. Então, a grande questão é, quais são as indicações das estruturas de incidência? Bom, seguramente os novos agentes. Quando eu não conheço os agentes, eu preciso de determinar a epidemiologia. Quando eu tenho surtos, surtos de assinetobácteos, eu tenho que identificar os portadores assintomáticos para que eu consiga controlar o surto. Quando eu fizer uma intervenção para a queda das taxas, então eu posso fazer essa avaliação de antes e depois da intervenção e vejo taxas de infecção e taxas de colonização. E seguramente fazer culturas de vigilância quando eu tiver o princípio muito claro. E só usá-los por tempo limitado. Isso, vários desses conceitos aqui, eles valem para assinetobácteos, mas valem para outros mitogênitos. A segunda questão em relação à transmissão é aquele conceito de fechalmidade. Quando o problema fica muito grande, então o surto de insinetobácteos não consegue controlar, o que a gente tende a fazer é dizer, vamos fechar a unidade para controle desse surto e reabrir. O que a gente vê é que frequentemente esse problema retorna ao final, quando a gente reabre a unidade. Mas eu quero trazer uma experiência de um... A referência está aqui embaixo. Eu quero trazer a experiência de um grupo que considera que fechar a unidade é uma estratégia interessante. Então, a primeira coisa que acontece nessa unidade é uma UTI, é uma unidade de terapia intensiva cirúrgica de 15 meses, e que em 2006 tem um surto de assinetobácteos multipresistentes. Nesse surto, eles têm 20 pacientes colonizados, 4 pacientes infectados, e eles só conseguiram controlar quando eles fecharam a UTI. Fizeram todo tipo de intervenção e eles não conseguiram controlar. Até isso acontecer, a duração desse surto foi 152 dias. Mais de um terço de ano, não, quase meio ano, o custo de toda essa intervenção foi de mais do que 500 mil euros. Em 2009, acontece na mesma unidade, o novo surto. O que esse serviço decide? Eles vão fechar de imediato a unidade, transferem os pacientes para outras unidades, fazem uma limpeza profunda, que eles não descrevem nesse artigo. Aí nós voltamos para as questões da contaminação ambiental por assinetobácteos. E neste surto, eles têm 7 colonizados e 4 infectados. O número de infectados dos dois surtos é o mesmo, mas o número de infectados ou de colonizados é bem menor. A duração deste surto é 25 dias e o custo por volta é de 200 mil euros. O que os autores levam como... Aqui nós temos a tabela de o que acontece. É o episódio de 152 dias e 25 dias. O número de pacientes colonizados, como nós já vimos. O número de culturas de vigilância que é tais, 230 na primeira fase, 34 na segunda, 500 na primeira, 200 na segunda. Os custos estimados, acima de 500 mil dólares, de 500 mil euros no primeiro grupo. E o que é a lição de conclusão dos autores? Quando você tiver que controlar um surto para assinetobácteos, feche rapidamente a unidade por um curto período. Eu aqui, esse é o único artigo que realmente avalia essa estratégia, e eu aqui acho que essas conclusões são bastante discutidas. Existem várias questões. Existem os custos humanos, as nossas unidades hospitalares muitas vezes são lotadas, e fechar unidades vai ter um impacto no sistema de saúde e vai ter custos humanos. Então, eu acho que essa é uma experiência interessante, mas seguramente não é aquela que eu recomendaria para controle de assinetobácteos. Eu trabalharia muitas outras alternativas antes. Acho que basicamente essa é a mensagem que eu gostaria de passar e agradeço a oportunidade. E aí E aí Tchau, tchau.